Cheguei com o pé na porta sem pedir licença poética Envenenado, sigo largando minha métrica Estilo livre, câmbio sem pressa no fio da navalha Lutador no ringue, nunca vou jogar toalha Nadando entre tubarões seguindo contra a corrente Correndo pra mudar o saldo da minha conta corrente Nadando contra a maré em terra de margens plácidas Esquivando das balas e largando rimas acidas Somos apenas grãos de arem firmus no universo Sei que o silêncio vale muito mais que qualquer verso Meu rap é meu, os carros samba de uma nota só Na sua orelha eu vou dar um nó Num surto mordi a mão que afaga Segui em frente fazendo a figa A voz que sussurra vira o grito Eu tenho fome de vida Sigo na rua sempre ligado, sempre astuto Aquilo que não me mata só me deixa mais puto Indo por fora e por dentro um choro cênico A chave da sobrevivência é ser cínico Minha rima pesa como chumbo, te derruba, te agride Minha rima leve como pena, te eleva e te agrada Se quiser fica, fica e se for não vai se apagar a luz Cada um por si, cada dia buco a sua própria cruz Antes de querer mudar o mundo, mude a si próprio Já disse nada pessoal, negócios são negócios Enquanto o mundo acaba, os porcos engordam pra bate Eu sigo firme e forte, sem arranhos ou desgastes Um surto morde a mão que afaga Segui em frente fazendo a figa A voz que sussurra vira o grito Eu tenho fome de vida Uo, 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 uo Uo, 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 uo Oh oh oh... Oh, 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 oh